O período eleitoral, com certeza, é um grande problema que prejudica a presença de todos os membros, mas vamos fazer um apelo muito forte a todos os integrantes da comissão, porque realmente, se tu olhar o mérito dessa comissão de movimento urbano, é fundamental pelas questões da mobilidade urbana, principalmente a questão de coletas de lixo, que tem muito a desejar ainda, contaminando o meio ambiente, principalmente a questão do saneamento básico e da habitação. Então nós temos que fazer um apelo muito forte, trabalhar junto com a comissão de orçamento, para incluir recursos para atender essas demandas tão necessárias em todo o território nacional. Afinal de contas, 80% da população mora em perímetros urbanos, e ali que estão os maiores problemas. Não é o meio rural, não é o agro, não é a agricultura que contamina o meio ambiente, é as grandes cidades por falta de infraestrutura. Então vamos fazer um apelo muito forte, em conjunto com o Ministério de Desenvolvimento Regional, para que a gente possa deixar um resultado positivo no final deste ano.